Como se pode ver na linha de tempo, o clipe de áudio que introduzimos excede largamente o tempo do vídeo. Assim, o que acontece é que o áudio continua a ser reproduzido quando o vídeo termina. Como se vê, ele vai uns minutos largos para a frente. Para trabalharmos o áudio e ajustarmos ao tamanho do vídeo, vamos utilizar a lupa com o sinal menos para diminuir a área de visualização. Aqui está o clipe todo à vista. E clicamos e arrastamos para a esquerda com o rato até que ele fique exatamente na mesma linha, na mesma orientação que o clipe de vídeo. Podemos aumentar um pouco agora aqui a visualização e temos o clipe de áudio perfeitamente sincronizado com o clipe de vídeo. Quando acabar o vídeo, acaba também o áudio. Neste caso, o áudio acaba de uma forma brusca. Podemos, clicando com o botão direito do rato, em cima da faixa de áudio, escutacionar a opção ser gradual. O que acontece agora é que, quando chegar perto do fim do vídeo, vai haver uma diminuição progressiva do som da faixa de áudio.